Mais de 70 mil pessoas assistem The Chosen em noite de estreia nos cinemas brasileiros. A série, que conta a história de Jesus e seus discípulos, também recebeu uma homenagem com projeção especial no Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Esta semana, Jonathan Romy, que interpreta Jesus e está no Brasil, conversou com o Comunicando o Reino em uma mesa redonda com outros veículos de imprensa. Romy contou que, apesar de ser cristão a vida toda, jamais tinha imaginado Jesus, além da divindade, e que, no lado humano, ele pudesse ser amigo dos discípulos. Perguntado sobre quem é Jesus para ele, particularmente, disse Jesus é tudo para mim, é a razão da minha própria existência, é a minha missão de vida, é a razão pela qual eu faço tudo o que eu faço na vida. A mineira Lara Silva falou sobre interpretar Éden, apesar de não ter algo sobre a história dela na Bíblia, mas sim sobre a sogra de Pedro. Lara disse que recebeu o desafio do papel, orou, e que Deus disse a ela que era suficiente para interpretar. E assim, ela leva muito de quem é para o trabalho. Lara também se emocionou ao saber que o país sente orgulho de ter uma brasileira no seriado. Lara, você sabia?